Cumprei essa câmera portátil aqui que você conecta ela em qualquer tomada, qualquer bucal e você consegue controlar ela via Wi-Fi, uma câmera de vigilância cabulosa muito barata. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Vixi, já dei nenhuma. Olha só, Light Bulb Camera. Ele ainda vem disfarçado como se fosse uma lâmpada, né? Tamanho, reset. Olha só, tem saída de voz, cara. Tem microfone, você consegue ouvir e falar através disso. Sensor de luz, lente HD, modo Wi-Fi, gira 365 graus. Porra, bicho! E olha só, veio com o adaptadorzinho que você consegue colocar direto na tomada. Por prevenção, a gente também separou aqui um bucal de lâmpada normal, né? O ideal é colocar a câmera de segurança sempre no teto, não tem muita tomada no teto. Então, acho que o mais bacana é esse aqui, né? Você pega qualquer luz na sua casa e consegue fazer a instalação. Vamos ver aqui a Braba. Olha só. Aqui a senha, o modelo dela, né? Deve ser pra poder conectar no aplicativo. Com código QR. Olha só, ela tem movimento aqui pra cima e pra baixo. E 365 graus. Muito interessante. Ela já vem com um bucalzinho, com isso aqui, pra você prender isso no teto e colocar ela como se fosse uma lâmpada. Mas a gente não precisa, a gente já tá com uma tomada aqui. Agora, pra finalizar, só precisa baixar o aplicativo. Baixou. Fiz meu cadastro. Adicionando câmera, caramba. Simples assim. Gostei da interface aqui. Muito fácil de cadastrar, de mexer. Tem em português. Até agora, parece tudo muito bom, cara. Aqui na mesa, ela não vai conseguir ser muito uma câmera. Então, vamos pendurar ela aqui na gambiarra. Zoom in. Zoom out com os dedos. Clique duas vezes pra ajudar a ajustar o ângulo. Vamos lá. Então, clicou duas vezes. Mas, ó, vamos ver a qualidade da câmera. É que ela tá meio torta, então, os movimentos, né? Se ela estivesse reta. Pressione. Ah, aqui tem um joystick, ó. Hum, muito mais fácil, hein? Ó. Pra cima. Ó o nóis aqui. Opa! O menino barone. Caramba, no contra-luz a imagem tá assim. Pô, pra uma câmera Xinhon, John Long, tá muito boa, cara. E aqui, ó, cê pode falar. Aí, vagabalho, sai da minha laje, c***ão. Vai tomar tiro. Cara, é da hora, funciona. E agora aqui, eu tava ouvindo o áudio da câmera. Então, cê também consegue ouvir o áudio, cara. Será que é impermeável isso aqui? Muito interessante essa câmera, hein? Gostei. Ó, ela não é impermeável, mas ela tem night vision. Ela diz funcionar à noite na escuridão. Vamos fazer esse último teste pra ter o cedo de aprovado? Tô totalmente no escuro aqui, ó. Se eu virar meu celular pra baixo. E agora, ó. Ó a Hong Long de um ali. Ó o nóis aqui. Ela vira? Ó. Ó lá. Caramba, sensacional a qualidade, hein? Confesso que... Vou até abrir aqui pra vocês poderem me ver, pra gente poder falar um pouco. Fiquei surpreso com a camerazinha. Achava que era aqueles produtinhos com muita propaganda e pouco resultado. Cara, câmera de qualidade, microfone, fácil instalação. Gostei. Tá testada e tá aprovadíssima. Tchau.